Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Shinobi Life, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, Ofinho? Bora lá, galerinha! Então vamos lá, em 3 e 2 e 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito o que é, Ofinho? E aí, ofinho! Há um tempinho, olha só! Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Trevor e bem-vindo a mais um vídeo da nossa série aqui, uma minissérie aqui, né, de Shinobi Life 2 no Oblock! Olá, Trevinho! Ai, 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 vamos fazer o quadro aqui mesmo. Ah, na verdade não. Oi? Eu invitei! Tá, eu já vou convidar porque eu quero mostrar umas coisas pra vocês antes. Eu sou o mais forte de todos. Negócio é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Shinobi Life, ofinho, que a gente ficou um pouquinho mais forte, né, Ofinho? A gente jogou um pouquinho, né, Trevinho? É, eu também. Ó, Ofinho, a gente não jogou um montonão, tá, Ofinho? É, eu percebi. Não jogamos um montonão, tá, Ofinho? Nada. Nunca jogaríamos um montonão, Ofinho. Nunca jogaríamos um montonão. É como se o Of tivesse um manto desse também, né, agora, né? Não, eu não vou mostrar, que eu não mostrei, hein, tá? Não, eu não tenho. Não tem nenhum manto, não eu não vi? Segredo. Tá, Oshara, Ofinho, eu também tenho, Ofinho, ó. Não. Tem, é? Beleza. Sou, 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 sou o Jinjulik da 9. Só que eu, eu tenho esse daqui também, ó. Qual? Olha lá, que apelão, Oshara. Ué? Essa aí é da Izobu, Ofinho. Uou. É o modo Rikudô da Izobu. Faelin, olha pra mim, Faelin. Olha lá, o Wolf no modo Shaxin, ô, Faelin. Ah, é Shaxin, é? Do... É lá do... Derroteu uma suma, né, Faelin? Doidão, tá ligado, Faelin? Tadinho. Bate nele. Ó, ó, Faelin, mas daí sabe o que eu posso fazer, Faelin? Hum. Eu ativo o meu, 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 meu Sharingan, né, ó. Uhum. Sharingan. Eu ativo o meu modo Suzano. Suzano U. Ó, Faelin, Suzano U. Ai, não. Nossa. Que legal. E aí, ó, ativo, Faelin, tá bem? Minha mesa de cauda. Com o modo Suzano U, Faelin, ó. O quê? Curamos com o Cusano. Eu queria ver se tá muito dano isso aqui, Fih. Fica parado, Fih. Eu não tenho... Eu resetei, Trevinho. Ah, peraí, vai. Será? Fica parado. Tá, sim, tá, sim, tá, sim. Ó, ó, vou apertar e vou dar a espadada do Itachi, ó. Ai, tirou todo o meu MD. Olha pra cá. Tirou todo o meu MD. E comadinho, gente. Faelin, eu já tirei mais de 400 spins. E não veio uma gangguerinha. Fala aí, Trevinho, mano. É verdade, mano. O Fih tá muito na luta, mano. Deem sorte aqui, gente, vai. Sorte pro Ofinho conseguir o Mangekyou. Sorte pro Ofinho. Ó, a gente vai comprar Matatabi. Comprei. A gente vai comprar Isobu. Comprei. Eu vou comprar Sun Goku. Comprei. Eu vou comprar Cocô. Comprei. Comprei Sakei. Shomei. Ai, meu dinheirinho, Fih. De Kewk. Todos comprados, Fih. Todos os pesquisados, Fih. Agora vai o Batudas, né? Deixa eu testar aqui. Vamos ver Matatabi, mano. Acho que o Xará já mostrou, mano. Mas é muito bonito, ó. Muito bonito, mano. Mano, Matatabi é uma das mais bonitas. Um mantinho, na moral. É mesmo, é verdade. É bem legal mesmo. Mas é um gato, né? É um gato, né? É, ó. Tigre. Son Goku. Vamos ver Son Goku, Fih. Ah, não. Ó, ele tem um chifrinho ali, ó, Fih. Son Goku é legal. Ah, verdade. Legal, mano. Tipo assim, parecer que não mudava. Muda um pouquinho. Mas eu acho que todos vão ser mais ou menos iguais. Só Matatabi aqui não, tá ligado? Eu sou o Caco. Vamos ver. O que é esse aqui? Esse aqui é qual? É... 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 É o Cucu. Ó, é o chifrinho, Fih. Legal também. É legal. Tá, beleza. Vamos ver. Vamos ver outro aqui, se a gente acha legal. Vamos ver. Esse aqui é dano analismo lá, Felinha. Sai, que eu acho. É. Deixa eu ver. A lesminha é Felinha. Ah, a calda dela. Que engraçado. É, a calda meio... Meio de bolha, assim, né? Aham. Eu só entrando nesse modo, eu já upei três níveis delas. Já é. Vamos ver. É a Shomei, Felinha. Sim. Shomei. Ó, Felinha, que legal. Shomei, Shomei tem uma vida especial. Olha, já tô voando, Felinha. Ai, a Shomei voa. Eu quero a Shomei voa. Como é que voa, Felinha? Aqui, ó. Tô voando, Felinha. Olha. Pra descer é X. Pra descer é X. Que legal. É X. É X. É X. E eu vou te mostrar agora o Giluki, Felinha e Giluki. Vamos ver do... Como é o Killer Bee, né? O Giluki é o que eu quero. Ai, Giluki, mano. Ó, viu ali a causa dele? Parece um tentáculo de polvo. Eu não peguei o Gil. Eu não peguei o Gil, velho. Eu não sabia que o Giluki é um dos mais fracos que o modo final, Trevinho? Tá. Mas é mais bonito, né? Ai! Tô aqui já. Espera aí, Jara, não ataca. Please. Quero mostrar pro Felinha. Vou dar canto. Tô chegando. Não. Vou ter um doce na minha frente. Não. Cadê o mozinho? Eu tô aqui na vila, mas vai pegar missão. Ó, ó, Felinha. Ó o que eu vou fazer, ó. Vai pro Kamui. Ó, você é melhor expulkar muito, mano. Top, né? Vai pro Kamui. Ah, eu tinha o meu modo 9k audas, ó. Já foi derrotado. Ele foi derrotado pela Materaço. Pega aí o boss, então, Wolf. Vê se tem o boss aí. Boss? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Não tem boss? Eu acho que o Wolf não tem nível pra pegar boss. Ah, é verdade também. Ai, pior. Não tem nível. Duzentos e pouco. Não, é muito baixo. Eu falei, um lastre é mil, tá ligado? Deixa eu ver se tem aí, mano. Ah, é. Deixa eu ver se tem um boss aí, mano. Pra gente mostrar. Eu posso pegar a missão normal, o que você quiser. Tô indo aí pra ver se tem boss, Wolf. Tá indo, é. Fica aí, Felim. Fico. Não se preocupa, que eu sou muito rápido pra chegar, irmão. Eu tô em cima da árvore. Ah, não tem boss, não tem boss, não tem boss. Não, 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 não. É, porque quando eu quero um boss, vem dez boss. Olha, olha aqui, Dream. Olha aqui, esse docinho aqui. Ele era a missão de boss, olha aqui. Esse docinho aqui é boss, ó. Qual? Esse docinho, ó. Não tem docinho nenhum aqui. Aqui, ó. Onde eu tô? Eu, Fih? Aqui, ó. Ah, nossa, tô confundindo com chará. Ah, é? Esse boss aí, esse doce aí é a missão, tá ligado? É boss. Ai, ah, Trick of Treat. Peguei no doce. Ah, não. Pegou, é. Pra mim era, era boss. Ai, é diferente. Pra mim também. Vou mostrar pra galerinha como eu vou rápido fazer as missões de vocês, ó. Vou aceitar. Beleza. Eu mesmo posso pegar as missões, eu tô indo. Aí, eu uso meu poder de biakugan. E Paul. E aí, mais um alterado. Paul. Uso, é, Trevor. Não chega a ter já o biakugan, não, filho? O alfinho também tem suzano. Ai, eu tenho só o xeringa normal. O teu xeringa, eu queria ver outra hora, mano. O teu xeringa normal. O teu suzano do lá. Mano, eu nem liberei ele na última forma ainda, tá ligado? É, ele tá lá na forma de esqueleto ainda. Tá chovendo. Beleza. Tá, ó. O Kinho até entrou na cá, o Kinho. Dá uma salve aí, Kinho. Pode parar, Kinho. Salve. Então, Kinho, bora pegar um gilk por seis. Boia. Entra aí. Tá, vai ser o faílinho, o off e o xará, que vão precisar do gilk, né? É. É o que eu não tenho. Eu também não tenho, faltam sozinhos. Ih, pior são... Ih, não vai dar não, Kinho. Ih, Kinho. Não bateu a conta não, Kinho. Mas fica aí, Pau. Tá tranquilo, acompanha-se, é isso? Fica aí pra ficar de companhia. É, por que não, Kinho? Por que? São três, ó, o Fihio? E, tipo, já tem três aqui. Ah, é verdade. O xará não tem. Xará! Por que você não tem? Porque ninguém me ajudou a pegar. Agora, antes de, então, acabar, eu vou de mostrar aqui o meu... A showcase que eu estou fazendo do Mungi Kill. Eu vou mostrar pra vocês, é... Os poderes do Mungi Kill do... Eu vou até sair de aparelho. Aqui, ó, peraí. É, sai do xará da aparelho, sai do xará da aparelho, só. Puxou, Chiquinho. Vai. É que eu quero mostrar do xará, o Fihio, pra tu ver. Peraí, peraí, peraí. Vai, eu vou ser teleportado pro Kamoi de novo, é? Shhh, ninguém precisa ver, será? Ó, vamos lá. O Kamoi entra. Ninguém vai ver. Ó, beleza. Ó. Susano, ué. Mentira, mano. Susano, ué. Eu vi, eu vi, olha, acordei. O que é isso? Eu já posso usar... Eu nem sei usar o Susano direito, mano. Tá, Xará, ó, preparado, Xará? Vai. Então, vamos lá, Kamoi. Pelo menos a dimensão... Alô, Xará, tchau, Xará. Nossa, ele volta estudunado, muito roubado. Vai, vai. Ó, e eu posso ir, eu mesmo, ó. Tchau, gente. É? Boa, Jano. Ah, não, fui eu que fui. Eu vou ser levantado. Eu vou ser... É que você não usou o Kamoi. Ah, eu usei outro tipo de Kamoi, velho. É, seu Jano. Ah, cada, cada, é, o Fihio, é, nível do meu sharingan, Fihio, faz outro tipo de ataque. Faz, meu. Só teleportei o errado, mano. Você teleportou... Como é que eu faço pra acabar com cheiragem de uma vez? Eu vou... Não, 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 não. Vou rever, vou rever. Calma, calma, calma. Ia ser legalquinho pra testar aqui, né, mano? É, deixa eu ir entrando aí. Vai, teleporta pro Kamoi. Tá, vamos lá, vamos ver. Eu acho que vou pegar o bicho lá. E tu fica no Kamoi mesmo? Tipo, tu fica lá dentro? É, mas eu fico aqui na dimensão. É muito legal. Tipo, como é que é a dimensão? É azul também? É igualzinho, né? É igualzinho, né? É igualzinho, né? É igualzinha. É tipo, os cubos? É, que eu fico. Ah, eu não fico assim, velho. Eu queria ver. Manda um print depois pra me colocar no vídeo pra galera ver. Vai de novo, vai de novo. Ó, vou colocar o Kinho. Vê como é que é, Kinho. Ah, mano. Vai que é, Riquinho? É bonito, hein? É bonito? Manda pra lá. Gente, eu quero ver. Eu nunca vi como é que é aí dentro. Ô, Fio. Oi. Se o Trevor, se quiser me dar o Kamoi assim, eu posso ser servido. É, eu também, Trevor. Manda a conta, mano. Aí, ó, Tchavinho. Ah, não, mandou de novo. É infinito? Aí, ó, Tchavinho. Deixa eu ver. Ô, Kinho, olha só isso aqui, Kinho. Peraí, peraí, peraí. Kinho. Como você é, Suzano, Kinho? Como você é, Suzano, Kinho? Nossa, olha assim que 13 mil de dano. Só um golpe, o Fio. Nossa. Só no soco, mano. Ah, já já tá chegando o horário pra espalhar o Gilk, gente. Já já. Pode dar, hein? Fala, voltamos, o Fio. Voltamos. Infelizmente, não conseguimos a vez de calda, porque não apareceram no horário, né, o Fio? É, mas a gente fica meio que limitado ao horário do Roblox, daí, né, do joguinho, mano. Infelizmente. E sabe quem me desafiou numa batalha, o Fio? Quem? O Chiquinho. Eu. Eu aposto no Trivinho. Tá, ó. Você é Chiquinho, fica olhando. O Kinho, fica lá em cima do lugar e o Fio fica numa arquibancada. E o Fio? Tá. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Xará, ative os seus melhores modos, Xará. Tá bom, eu tô com medo, mano. Vamos lá. É que eu não tenho outro modo além da colher, porque meu Renegade diminui meus stats. Sério? Ah, não, né? E eu vou ativar o modo do Val, vamos lá, então? Vai. Ou sem sem feiro, pra não, né? Não sem juros. Vamos, vamos, vamos. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Posso jogar um Blacklight no meio? Pode, né? E aí? Não é? Ai, quem que jogou coisa ali no meio? Ai! Ele me caiu de Chiquinho! Você vai ter ele aí! Cadê? 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 Cadê o Chiquinho? Eu não tô vendo ele. Aí. Olha, olha, por favor! Toma. Aí. Eu ainda volto stunado, mas o negócio é muito abobado. Cadê o Xará? Sem sua visão, você não pode... Sem sua visão, você não pode... Sem sua visão, você não pode... Mano, é engraçado um segundo de um, outro segundo outro. Amaterasu. Eu não consigo ver nada! Então, exatamente. Ah, o game tá concorrendo. O game tá concorrendo, você vai ser. Ah, não! Sai, missão! Foi derrotado, foi derrotado. Foi derrotado? Caraca, mano! Que OP, eu fiz! Agora é minha vez, você vai vir! Eu tirei algo de vida? Que OP, esse fogo aqui, o fim. Eu tirei algo de vida? Ah, tirou metade da minha vida. Ah, nossa. Deixa o OP, deixa o OP, deixa o OP aí! Deixa o OP! Deixa o OP! Ah, não, gente! Não, não, para, não, para! Ah, não! Boa aqui, ó! Ah, não! Boa aqui, ó! Ah, não! O OP, o OP, olha aqui embaixo! Olha aqui, ó, que bugado, o OP! O quê? Oi, gente, eu acho que... Ele tá derrotado o bugado aqui, o OP. Eu não tô derrotado, não, mano, eu tô em pé aqui. Não, né? Eu tô em pé, mano! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, e se aparecer a próxima vez, a gente vai, né, o fim? É, eu vou jogar! Então, valeu, galera! Falou-se! Fui! Falou-se!